E vai fazendo um rolinho com a ajuda da outra mão. Olha, vai ficando assim. Pra montar um vasinho, você precisa de mais ou menos 40 florzinhas. Não precisa passar cola nem costurar, é só enrolar. Ó, vai enrolando. Aí quando chegar aqui no final, aí sim você vai passar cola. Dá uma apertadinha aqui, ó. Ela fica montadinha. Passa um pouquinho de cola quente. E cola a meia pérola. O lápis que vai ser o cabinho da flor. Passa um pouquinho de cola quente. Pega a fita que vai no teu kit. Cola na diagonal. E vai enrolando. Bem esticadinho, ó. Bem esticadinha. Enrola. Aqui no final, você passa a cola na fita. Puxa. Segura. Espera assim. Aí você vai pegar e você vai cortar aqui bem rentinho. Agora, nós vamos pintar o vasinho. Você coloca a tinta branca numa bandejinha. Carrega o rolinho. Pega o vasinho. E... 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 Por dentro, não precisa pintar, tá? Porque dentro a gente vai pôr argila. Agora, você aguarda secar, que nós vamos lixar. Bom, um dos lados eu já sequei. Agora, a gente tem que vir aqui e pegar uma lixinha fina. Que é a lixa 400, que acompanha o kit de vocês. Nós vamos pegar aqui, ó. Lixar, você vai ver que vai ficar bem lisinho. Pega o rolinho de novo. E dá a segunda mão. Tá bom? Tá. Vai... Se você não puser no saquinho, ela vai grudar, umedecer o MDF. Aí o cachepô abre e estraga, tá? Então, tem que passar, tá? Pega uma cola branca. Joga no fundo do vasinho. E aí põe a argila dentro. Então, você vai vir aqui, ó. Coloca o musgo. Me dá mais musgo, Andréia. É muito pouco. Aí você vai pegar o lápis que você encapou. Tá certo? Vai pegar a bola de isopor. E bem nessa linha aqui de divisão, você vai pegar o lado apontado do lápis. E vai enfiar. O outro lado, você vai achar o centro aqui da argila. Então, faz um furinho com a tesoura. Pra ele entrar. Pra ele entrar, ó. Entrou. Aí você aperta o musgo, ó. Andréia trouxe mais musgo aqui, ó. Certo? Agora nós vamos começar a colar as florzinhas. Meninas, pra conseguir filmar, eu tirei de lá pra poder colar aqui as bolinhas. Então, eu vou mostrar pra vocês, ó. Passa a cola na flor. Liga a cola pra mim. E cola bem aqui no meinho, ó. Dá uma seguradinha. Põe na outra. E junta, tá vendo? Aqui, ó. Não deixa ficar buraco, ó. E, ó. Eu vou dar uma adiantadinha. E volto a filmar daqui uns minutinhos. Fala mais adiantada pra vocês verem, ok? Meninas, tá vendo como tá ficando, ó? Ó. Então, agora eu vou montar mais um pedaço pra vocês verem, ó. Vai juntando, tá vendo? Sem buraco. Eu tô aqui com a auxiliar técnica, passando cola pra mim. Ela tá com vergonha de aparecer. Vou sumir mais um minutinho. Voltei. Vamos terminar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo, ó. Tá indo o finalzinho. Agora eu mudei de ajudante. É a minha amiga Marli que tá aqui. Vai tirando as colinhas que apareceu. Ai, colei o dedo. Só mais uma. E, ó. Só pra tampar esse buraquinho aqui, tá vendo? Obrigada, Marlinha. Ó. Peta a última aqui. Aí a gente puxa o vasinho aqui de novo. Acha aquele famoso buraquinho que tinha aqui no meio. Aperta. Vocês têm um outro pedaço de fita aqui, ó. Aí nós vamos dar um laço. Vamos lá, se cada uma dá de um jeito, né? Um, dois, dois, três, dois. Pode pegar aqui pra mim, levar lá pra mim. É isso? É isso. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Tá. Olha, já teve uma pessoa que pediu de casamento de vocês, viu? Ah, então. Aí você me compartilha. É, mãe. Tem que compartilhar, né? Não, a moça me pediu o telefone de vocês. Ó, colou o vídeo, colou o laço, tá prontinho. Tá bom, meninas? Ó, que bonitinho que ficou, ó. Obrigada. Tchau. Tchau.